Alô guerreiros, trago boas notícias aqui do CT Carlos Castilho. Na segunda, Fred e Nino voltaram a treinar com bola. O tempo de recuperação do artilheiro que sofreu uma fissura no dedo do pé há duas semanas foi surpreendente. E o zagueiro que teve um trauma no olho na partida com o Atlético Paranaense também voltou aos trabalhos sem restrição. O atacante Bobadilha, liberado para ir à Argentina acompanhar o nascimento da filha, Nina, se reapresentou na segunda e na terça fez trabalhos na academia e correu em volta do campo. O jogo contra o Santos nesta quarta, às sete da noite, vai ser o décimo quinto do Fluminense nesta temporada sob o comando de Marcão. O treinador exaltou a motivação do grupo após a vitória no Fla-Flu. Na verdade, a equipe está muito focada. Eles querem muito fazer de novo, entrar de novo em uma competição importante para o clube. E eles estão dando a vida para isso. Estamos vivendo esse momento, curtindo esse momento, com muita responsabilidade. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, a equipe do Santos é uma equipe muito leve, que tem individualidades brilhantes com os seus jogadores. Então vamos tentar anular esses principais jogadores deles e fazer o nosso jogo, um jogo de muita força, de muita marcação e tentar impor o nosso jogo de muita velocidade também. Vamos vibrar, pô! Vem, 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 vem! Meu patinho, meu patinho é demais! Eu não sou moleque, eu vou subir, perdi, mas só que ele sabe que ele nunca ganhou pra mim E se liga que nesta quarta tem Boteco Brahma Tricolor pra lá de especial É a centésima edição do programa que aquece os jogos do Flusão Alexandre Araújo tá de volta e vai receber o MC Gorila a partir das 5 da tarde E logo em seguida, às 7 da noite, você já sabe, a Flutv transmite em áudio Fluminense e Santos, direto da Vila Belmiro Obrigado!